É isso aí. Vamos lá, então vamos lá, vamos lá. Luiz Costa vai largar na primeira posição, em segundo temos aí o Daniel Baião. Na terceira posição, Rodrigo Yoshihara. Em quarto vem o Marco Frediani. Na quinta posição, o Marcelo Camarão. Em sexto vai ser o Júnior Lansão. Em sétimo, Leandro Andrade. Na oitava posição é o Paulo Careca, que tá nos box ainda. Ulisses Henrique vai ser o nono. Na décima posição, o Thiago De Batiste. Em décimo primeiro, o Brian Valentim. Na décima segunda posição, o Thiago Scarpetta. Em décimo terceiro, o Gustavo Alves. E na décima quarta posição, por não ter chegado até o final, vai largar ali de último o Matheus Borato. Vai largar na última posição. E aí, Wellington, expectativa para esta segunda bateria, pelo que a gente viu aí na primeira, meu amigo. Pelo que a gente viu na primeira. Olha, queira que a gente viu na primeira, o Carpejane. Vamos ter uma excelente segunda bateria. Obviamente, todos os pilotos se comportarem na pista, né? Que é o primordial ali. Mas, se for comparado à primeira bateria, né? Os pilotos fizerem o que fizeram na primeira bateria, a gente vai ter uma excelente segunda bateria. Vamos ficar de olho no menino Matheus Borato, que vem lá da última posição. E é um piloto que anda bem, né? Tem a constância dele. E, por eventualidade, ele não pôde terminar a primeira bateria. E também ali, nos pilotos que vêm lá de trás. O Gustavo, o Thiago, o Brian, o De Batiste, o Lises, o Paulo Careca. Fizeram uma excelente corrida. Agora eles estão vindo lá de trás. Ou seja, é uma segunda bateria que promete aí bastante briga por posições. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, vamos lá. Ele tá preparado, ó. Tem uma mensagem lá. O Eduardo Pereira mandando boa noite a todos. E falou que já se inscreveu no canal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E muito obrigado aí pela sua inscrição aí no canal da Cravo TV. Então, vamos lá. Os pilotos já vão se preparando. Cuidado aí, você que tá acelerando demais. Pode ser que estoure o motor e depois não chora. É, de boa, não adianta entrar em desespero não, que já foi, hein. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos pra largada. Início de prova. Mais uma bateria. Segunda etapa aqui no circuito de Castabel. Vamos ver isso pra primeira curva. Por enquanto, todo mundo ileso, todo mundo tranquilo ali, fazendo as suas manobras. Luciano, o Luiz Costa, perdão. Luiz Costa vai manter na primeira posição. Quem vem vindo pra cima dele é o Daniel Baião, hein. Já vem botando de lado, vem pra brigar ali pela primeira posição o Daniel Baião. Botou por dentro. Vem por porta a porta. Passou lado a lado ali os dois. Daniel ficou por fora. O Luciano vem por dentro. A briga ainda continua. E quem vai chegando ali é o Júlio, hein, Wellington. Wellington, o Júlio vai chegando ali também. É o terceiro colocado. Mais uma belíssima largada aí dos pilotos, hein, Wellington. Sim, Carpejano, belíssima largada. E olha, belíssima largada de novo ali do Brian Valentin, que vem lá de trás e já ocupa aí a sétima posição, né. E olha, a briga entre ele e o Scarpeza tá bonita também. A briga entre todos os pilotos aí tá bonita, principalmente aqui pela primeira colocação. O Baião, o Luiz Costa e o Júlio Lansão. Outra vez fazendo uma excelente largada ao piloto do Táxi Amarelo, numeral 77. Exatamente. O Daniel já fez a ultrapassagem ali e já vai tentando botar tempo ali em cima do Luiz Costa. Não quer dar margem nem pra poder esperar muito. O Rodrigo Yoshihara acabou passando reto lá também, hein. Passou reto ali o Rodrigo Yoshihara, perdeu várias promissões. Vamos aí com o Leandro Leal, que vem na quinta posição. Leandro Andrade, perdão, vem na quinta posição, tentando vir pra cima do Ulisses. Thiago Scarpeta vai conseguindo abrir espaço ali e fazendo várias ultrapassagens. Ele que largou lá de antepenúltimo, vindo junto com o Gustavo Alves. Gustavo Alves, rapaz. Gustavo Alves deu um toque ali no Thiago Scarpeta. Complicou ali a vida do Thiago Scarpeta, hein. Mas vamos que vamos. Tá tentando fazer o fair play ali, mas com isso aí o Thiago já perdeu várias posições. Ainda mais com o Vintes, que estão ali já nas primeiras posições na hora. É verdade, é verdade. Ali, nesse caso, ele pode fazer o fair play ali, mas... Direção de prova já anotou ali, né. A questão é que ele perdeu várias posições, atrapalhou a corrida do Thiago Scarpeta, mas... Isso aí é coisa pra comissão de prova. Lá na frente, Carpegiano e a gente tem briga pela primeira posição. Exatamente. O táxi voador do Rio de Janeiro vem vindo pra cima, meu amigo. Já botou por fora ali na curva que antecede a reta principal. Joga por dentro, vai tentando achar um espaço ali pra poder tentar brigar por essa primeira posição. Luiz Costa agora vem vindo também. Tá os três ali brigando por essa primeira posição, hein, Wellington. Belíssima a briga aí pela primeira posição dos três aí. Olha, tá entendendo? Ninguém tá economizando absolutamente nada, hein, Carpegiano. Então, andando ali... Eu acho, esse ciclador aí é verdade. Porque eles estão andando forte, porque eu acho que eles não fizeram aí a primeira bateria, né. Então, ele já tem aí o feeling de até onde eles podem ir o consumo de combustível, o desgaste do pedal, onde começa a pelar. E aí, eles estão andando o máximo que dá, meu. Não tem ninguém economizando, não, né. Tem ninguém economizando. Vamos, vamos que vamos. A briga tá bastante interessante. Temos ali o Daniel Baião, o Zuno Lanção, o Luiz Costa e o Ulisses Henrique. Todo mundo ali na mesma tomadinha de imagem. Quem vai chegando aí é o Luiz Andrade e vem trazendo uma galera. E o Leandro Andrade vai trazendo uma galera aí. Vamos ver se esse pilotão, ó, briga pela primeira posição. É, o Zuno Lanção vem ali por dentro. Já pegou o vácuo ali, tentou jogar por dentro. Ele vai tentando vir por dentro pra cima do Daniel. O Daniel ficou na parte de fora, meu amigo. Espalhou demais ali, o Júnior Lanção foi lá na terra. Foi dar uma paradinha na grama, mas já retornou pra pista. Com isso, o Daniel abre ali quase mais de um segundo em relação. E olha ali, olha quem vem chegando. O Luiz Costa, o Ulisses Henrique. Todos eles ali vindo pra cima, meu amigo. E com isso, o Júnior Lanção cai ali pra terceira posição. O Luiz Costa assume a segunda posição. E logo atrás tem ali o Ulisses Henrique que também vem vindo. atrás dele, meu amigo, o Wellington. Na quinta posição. Olha a briga pela quinta posição, Wellington. Um, dois, três, quatro carros ali. E tem o Brian também que tá chegando em cinco carros brigando pela quinta posição. Demais essa segunda bateria. Por enquanto, está sendo a melhor bateria da noite. Bastante disputada do início ao fim. Estamos vendo os pilotos que estavam andando lá atrás, andando na frente, fazendo de tudo pra segurar essas posições. Daniel Baião já abre 1.6 de vantagem com relação ao segundo colocado, que é o Luiz Costa. Exatamente. Vem vindo fazendo uma excelente corrida. O Luiz Costa é o segundo. Na terceira posição temos o Rinho Lanção. Logo atrás tem o Luiz Henrique. E olha o Thiago Escarpeta que balança pra um lado e pro outro ali, tentando vir pra cima. É porque quer pegar essas primeiras posições. Logo atrás ali temos o Leandro Leal. O Leandro Andrade. Eu preciso meio que o Leal, cara. O Leandro Andrade. De repente o cara é muito leal aos amigos dele. Ou deve ter o outro Leandro Leal falando de você aí. Só pode, só pode. Mas vai fazendo uma grande corrida ali, defendendo aí a sexta posição. O Thiago Escarpeta faz a melhor volta da prova neste momento. Virou um 19.386. Vamos ali com o Matheus Borato brigando ali diretamente com o Gustavo Alves. Os dois faz o passeão lado a lado, meu amigo. Lado a lado fizeram o passeão. Quem deu uma vantagem foi o Gustavo Alves. Já vem ali. Olha o que o passeio. Olha a poeira que levanta quando eles pisam na terra. É impressionante, meu amigo. O Leandro Andrade vai conseguindo manter o time. O Gustavo Alves chegou nele. Ali na frente a gente vê todo mundo também engarradinho um no outro. Pelas primeiras posições. O único que tá um pouquinho afastado aí é o Daniel. E o Junho Mansão, hein. Mas agora, do Luciano Costa pra trás, meu amigo, não tem diferença. Não tem diferença. A diferença é um cabelo. É um fiozinho de cabelo. Olha o Thiago Escarpeta vindo por fora pra cima do Luiz Henrique. Já botou por fora, já fez a outra passagem. Vai embora. Eu acho que o Luiz Henrique tá com algum problema ali que tá meio lento, hein, Wally. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Já perguntou que era o Luiz Henrique. Eu tô... Inverti, hein, Wally. Eu tô empolgado. A corrida tá tão boa que a gente fica até empolgado ali. O Ulisses Henrique, ele pode já tá fazendo já o esquema já de economia, né. Ele tá andando no vácuo ali do Escarpeta e do Luiz Costa. E o... Pode estar aí já no lance já de economia. Ele acabou de tomar uma passada do Gustavo por fora ali na descida do Bacião. E lá na frente, o Júlio Lanção já tá indo pra cima de novo do Júlio Baiano. Daniel Baiano. Não, não é? Daniel Baiano. Eita, tá contagiante isso aí. Ai, meu Deus do céu. E o Lanção vai indo pra cima do Daniel, meu amigo. A diferença que era de 1.4, 1.6. Já caiu ali pra nada. Praticamente pra zero. Olha como é que vem. Vem pra tentar pegar a primeira posição mesmo, hein. Vai tentando achar o espaço ali no Lanção. Vem vindo pra cima. Vem já aterrorizando ali o Daniel Baiano que segue na primeira posição. Ali em terceiro, o Luiz Costa vai conseguindo manter a diferença em relação ao Thiago Escarpeta. Que pega o vácuo e vai vindo pra cima. Olha como é que se aproxima. Logo atrás dele tem o Gustavo Alves. Já botou por dentro ali todos os dois. Vai deixar pra frear lá dentro. Vamos ver quem tem coragem maior. Freou um pouquinho antes o Luiz Costa. Cheguei a engasgar aqui agora. Mas vamos que vamos. A briga é boa, meu amigo. A briga é boa. Vem fazendo ali. Vamos pro bacião. O Thiago Escarpeta assume a terceira posição. O Luiz Costa cai pra quarto. Aí atrás dele tem ali o Gustavo Alves. O Luiz Henrique. E o Matheus Morato. Que vem vindo ali também. Um pouquinho mais atrás tem a briga do Brian com o Leandro Andrade. E lá na frente. Como é que tá o Wellington? Vamos ver como é que tá lá na frente. O Júnior Lanção viu que o Thiago Escarpeta tá vindo. Forte tá chegando. E já quer vir pra cima do Daniel Baião também. Se aproximou. Pegou o vácuo. Vem pra botar de lado. Vem pra tentar fazer a ultrapassagem ali. Daniel Baião vem lado a lado os dois. Vão pra freada. Valendo a primeira posição. Por enquanto tá dando o Daniel. Ficou a parte de dentro. Vem pro lado. Por porta a porta. Vai fechando a porta ali os dois. Thiago Escarpeta chegou por ali. Vem trazendo o Gustavo. Vem trazendo todo mundo ali. Será que vai dar um three wide ali? Ou um four wide? Olha o Gustavo. Já vem cá bem pra cima. Pegou o vácuo. Vai tentando achar um espaço. Botou ali no meio dos dois. Júnior Lansão tenta se defender. Gustavo vem vindo pra cima. Fechou a porta ali. Faz de lado. De lado a curva o Júnior Lansão. Pra poder defender a primeira posição. Que manobra. Que drift que ele fez ali hein Wellington. É e quem se deu mal nisso tudo. Cartagena. Foi o Escarpeta que saiu e deu de frente no muro. E caiu lá pra trás viu. E vinha fazendo uma grande corrida ali. Vinha fazendo uma grande corrida ali. Por enquanto o Carpegênio. Tá sendo uma excelente segunda bateria. Disputada do início ao fim. Os Lourdes ali tão se respeitando. Vamos ver aí o que vai se dar. Porque ninguém tá economizando mais nada aqui. É pelo que eu tô vendo não tá economizando mesmo não. Ninguém economizando é nada. Então vamos ver quem vai ter combustível pro final. Ninguém tá economizando nada. Ninguém quer saber de economizar não meu amigo. Tá todo mundo vindo pra cima mesmo. Vem ali o Júnior Lanção defendendo a primeira posição. Gustavo faz a manobra que ia por fora. Não deu. Recolheu pra não bater. Vem que não dava pra jogar ali. Vai seguindo ali. Se defendendo. Fazendo uma trajetória de defesa muito boa ali o Júnior Lanção. Vamos ver agora o Gustavo vai se aproximando. Atrás tem briga lá também ó. Ali pela terceira posição. Daniel Baião com Matheus Borato. Matheus vindo pra cima. Rapaz mas que manobra que o Lanção fez hein Wellington. Que manobra que o Lanção fez hein. Belíssima manobra. Agora ele fez a curva ali de lado pra defender do Gustavo ali. Vem defendendo muito bem do Gustavo. Exatamente. Gustavo tenta vir por dentro. Segue lado a lado ali. Segura pra não bater. Deu uma espalhadinha. Vai tentar jogar por dentro. Só que ele tem que tomar cuidado que o Matheus Borato assumiu a terceira posição. E vem vindo pra cima também. Júnior Lanção fica pra partida fora da curva. Gustavo Alves por dentro. Todos eles estão andando muito junto ali Wellington. Muito junto. Perdeu um pouquinho de contato ali o Gustavo Alves. Porque o Matheus Borato chegou e já vem botando pressão. Que corrida hein Wellington. E segunda bateria mano. É de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Exatamente. A segunda bateria tá assim. Júnior Lanção defende do Gustavo. O Gustavo ataca mas defende do Borato. O Borato ataca mas defende do Baião. Que ataque e defende do Escócio. Que ataque e defende do Valentim. Tá todo mundo próximo ali. Tá numa coisa de ataque e defesa bastante interessante. Tá bonita demais essa segunda bateria aqui em Cascavel. Exatamente. Exatamente. Olha o Gustavo como é que vem. Pegou o Vato. Vem pra botar de lado. Dá a partir de fora ali o Júnior Lanção. Malandramente não quis dar a partir de dentro. Vem se defendendo muito bem ali o Júnior Lanção. A briga entre os treinos ali. Júnior Lanção, Gustavo Alves e Matheus Borato. Tá muito bonito meu amigo. Vem o Gustavo por dentro. Tentando achar um espaço ali pra tentar fazer a ultrapassagem aqui na curva do Bacião. Viu que não dava. Recolheu. Só que também tem que defender porque olha quem vem grudado nele ali. O Matheus Borato. Atrás ali também tem um outro grupo ali também brigando muito ali em Wellington. Vamos ali com o Daniel Baião, o Luiz Costa, o Braia Valentim, o Ulisses Henrique e o Leandro Andrade. Todos eles ali andando muito juntos. Tá impressionante essa segunda bateria. Parece que eles treinaram na primeira pra dar de tudo aqui na segunda. Fazer bonito na segunda. Exatamente. Então de parabéns aí. Vem o Gustavo pra cima do Lanção. Exatamente. Botou por fora ali. Vem tentando. Espalhou. Viu que não deu. Pisou na terra. E olha o Borato. Olha o Borato pra subir a segunda posição. Botou de lado ali. Travessou a traseira. Traz de volta. Vem lado a lado com o Gustavo Alves. Vai tentando pegar o vácuo do Júnior Lanção que vai à frente. Meu amigo, no final aqui eu posso trocar minha garganta. Porque é brincadeira não, viu? É verdade, verdade, viu? Tá bem eletrizante aí essa segunda bateria lá no chat da transmissão. O Robson Júnior também tá na torcida pro Gustavo. O Diego Torvão na torcida aí pro Gustavo. Salve, Eduardo. E o Naasso, o Bica acabou de chegar aí. Matheus Borato ainda anda na light. Júnior anda muito. Vai, Matheus, na torcida aí pelo Matheus Borato. E a briga tá eletrizante. Olha, Matheus Borato na segunda posição, hein? Segunda posição, meu irmão. Segunda posição e vem vindo pra cima do Júnior Lanção. Júnior Lanção, coitado, não tem sossego. Uma hora é o Gustavo, outra hora é o Matheus. Vamos ver como é que ele vai fazer pra se defender dos dois agora. Vai chegando ali, vai chegando, vai se aproximando do Matheus Borato. Vai tentando fazer a ultrapassagem como ele ultrapassou o Gustavo Alves. O Gustavo tenta ainda achar uma brechinha pra vir pra cima ali pra tentar recuperar a posição. Mesmo assim, o Lanção vai se defendendo muito bem. Vai se defendendo. Ficou com a parte de dentro ali o Gustavo Alves. Tenta vir pra cima agora. Quem pisou na terra foi o Matheus Borato. Com isso perde a segunda posição e quem reassume é o Gustavo Alves. Carpe. Sim, pode falar. Esses dois aí tem que ficar ligado porque agora quem ocupa a quarta colocação é o Brian Valentini. Já superou o Daniel Baião. Quem vem na sexta posição é o Luiz Costa. Ulisses Henrique tá na sétima posição. Leandro Andrade é o oitavo. O Thiago De Batiste é o nono. E o Rodrigo Yoshihara é o décimo colocado. O Marco Frediani é o décimo primeiro. Marcelo Camarão é o décimo segundo. Paulo Careca na décima terceira posição. E na última posição ali o Thiago Scarpeta. Esses são os 14 pilotos na pista. Exatamente. O Gustavo Alves tentou fazer uma manobra diferente ali pra cima do Júlio Nansão. Quase deu certo. Mas o Júlio Nansão é um pilotaço. Que defendeu muito bem ali a posição dele. Vai mantendo. Ele tá fazendo uma baita corrida aí na primeira posição. Infelizmente na segunda teve aquele incidente lá que acabou escapando. Escapou sozinho. É, na primeira a bateria acabou escapando ali sozinho. E com isso bateu lá no bar de reio. Mas agora vem fazendo uma segunda bateria de excelência. Defendendo aí a primeira posição. Tá andando muito, meu irmão. Tá andando muito. Gustavo vem tentando achar um espaço ali pra tentar pegar essa primeira posição. O Borato também já teve ali também tentando. E o Braia vai tentando chegar neles que estão aí à frente. Vem trazendo o Baião também. Vai tentando se defender. Fechou a porta ali. Fechou a porta ali o Júlio Nansão. Não quer dar espaço ali pro Gustavo Alves. Tentou por fora agora. Vem os dois ali pra curva. Que antecede a reta da bandeirada quadriculada. Deu uma escapada lá fora. Gustavo ficou por dentro. Vamos ver quem consegue ali chegar melhor lá no final na curva do Bacião. No ponto de freada. Mesmo assim vem lado a lado. Vai se defendendo. Como pode agir o Júlio Nansão. Que corrida, hein, Wellington. Tô até suando aqui só por narrar. Imagina se estivesse pilotando. Que corrida, meu irmão. É verdade, Carpejeira. A corrida tá bem movimentada. Principalmente aí pelas primeiras posições. Esses três aí vêm fazendo uma excelente corrida. Vêm fazendo um show à parte aí. O Júlio Nansão numa excelente largada. Já veio subindo ali. Ganhou cinco posições até aqui. O Gustavo Alves que foi o vencedor da primeira. Veio lá de trás. E tá aí brigando pela primeira posição. E o Matheus Borato que infelizmente caiu na primeira bateria. Teve um probleminha ali no seu equipamento ali. Chamado PC. E não participou da primeira bateria também. Veio lá da última posição. E olha o de tal Borato aí brigando pelas primeiras colocações. E olha o que eu falei. Toma cuidado porque o Brian agora é o quarto colocado. E o Brian já chegou. Agora são quatro carros brigando aí pela primeira posição. Carpejeira. Chegou e chegou mesmo. Já chegou já vindo pegando o Vaco ali. Chegou pegando o Vaco. E olha ali o Gustavo tentando defender a segunda posição. O Matheus Borato também veio pra cima. E olha o Brian. Vem pra botar por dentro. Vem pra tentar pegar a terceira posição do Matheus Borato. Já vem ali ameaçando a posição do Matheus Borato. Agora fica aquela, né? Ou defende ou ataca, né Wellington? É, mas ali também mexe com o psicológico, né? Tem a questão de induzir o piloto que vai à frente ao erro. Viu no Lanção. Deu uma erradinha ali. Ficou de traseira. Gustavo Alves tentou vir pra cima. Pisou ali na terra. Quase que deu ruim. Os dois vão mantendo ali a primeira e segunda posição. Matheus Borato chegou também. Quem tá ali é o Brian Valentim. Quatro carros brigando pela primeira posição. Leandro Andrade vem ali na quinta colocação. Luiz Costa é o sexto. Daniel Bagnon, sétimo. Lúiz Henrique vem na oitava posição. Thiago de Batiste é o nono. Rodrigo Yoshihara é o décimo colocado. Esses são os dez primeiros colocados até o momento. E você não tinha visto corrida emocionante, mano. Aí tá o resultado. Aí tá o resultado. O que o Opalão proporciona pra gente que sempre tá aí assistindo. Tanto corrida no real quanto no virtual. É impressionante, né, Wellington? Impressionante, impressionante. Pra você que tava com sono, acho que agora você já deu uma acordada. Se você tá, tem problema no coração, Carpegiano, o que a pessoa tem que fazer quando tem problema de coração? Problema cardíaco. Tem que tomar o remedinho antes da corrida, senão infarta, meu amigo. Eu acredito que já deve ter infartado uns dez aí. Do jeito que tá a corrida, já deve ter infartado uns dez. E olha, seguindo a palavra lá do Naar, olha que final de prova, meu amigo. E final de prova. Trinta e cinco segundos. Aí eu acredito que essa é a penúltima volta. Ele vai abrir a última volta ali, o Júnior Lansão. E aí, meu amigo? E aí eu quero ver quem economizou, quem não economizou. Eu acho que ninguém economizou nada, Wellington. Eu acho que todo mundo aí sentou a bota mesmo e foi pra cima. E economizou absolutamente nada, Carpegiano. Que foi todo mundo pra cima ali. E esse pilotão da hora que a gente tá acompanhando é de quatro carros, mas já chegou a ser de oito carros, né? Tá demais essa briga aí pelas primeiras posições. Exatamente. Enquanto isso, o Júnior Lansão vai conseguindo defender a primeira posição. Olha o Matheus Dorado, vem pra assumir a segunda posição. Gustavo Alves caiu pra terceiro. O Brian Valentim vem tentando pegar o voto dele pra tentar pegar essa terceira posição também. Mas não perdeu ainda não. Porque olha ali, vem dividindo lado a lado os dois. Tanto o Matheus quanto o Gustavo. Gustavo vem e recupera mais uma vez a segunda posição. Que disputa, meu amigo! Que final de prova! Vem mais lançado agora o Gustavo Alves. Vai tentando se defender ali. O Júnior Lansão abre a última volta. É o finalzinho. Gustavo tenta vir por dentro pra tentar ganhar essa primeira posição. Já estão aí praticamente a margem de 10 voltas brigando por essa primeira colocação. Última volta aqui em Cascavel. Vem o Gustavo tentando apertar o calo ali pra cima do Júnior Lansão. Tenta botar de lado. Deu um chega pra lá ali no Júnior Lansão. Mesmo assim o Júnior Lansão conseguiu segurar. Deu até uma seguradinha ali o Gustavo Alves pra não piorar a situação. O Júnior Lansão bota de lado. Vem vivo pra cima. Vai acelerando o que pode. Vai tentando defender o máximo possível. Gustavo Alves ainda fica ali lá do lado dos dois. Vamos ver. Por enquanto o Júnior fica por dentro. Gustavo por fora. Finalzinho de prova. Eles vão pros metros finais. Vem aí pra curva que antecede. Vem aí pra reta oposta. Antecede a reta oposta. Tenta jogar por dentro ali o Gustavo Alves. Vai se defender no Júnior Lansão. Sai de lado ali. Bota o carro de lado. Eles vêm pra reta oposta. Já vão passar aqui na entrada dos box. Vão pegar aí os últimos metros. A última curva. E segue brigando. Tanto ali o Brian também pra cima do Matheus Borato. Que briga meu amigo. Que disputa. Finalzinho de prova. Veio pra cima ali o Gustavo. Balançou o Júnior lançando. Teve um toquezinho ali. Mesmo assim vai dando. E deu. Lançou com o bico do carro. Que final de prova Wellington. Que corrida é essa meu amigo. Que corrida é essa. Aplaudo de pé. Essas disputas que a gente acabou de presenciar aqui. Pra você que é porque não tem webcam. Mas eu estou aplaudindo de pé. Carpegiani. Olha a diferença. Do primeiro. Pro segundo. O terceiro e o quarto. E o quarto. 195 milésimos de diferença. Chegaram de mãos dadas. Chegaram de mãos dadas. Olha. Parabéns aí. Esses pilotos que fizeram uma excelente corrida aqui. Não só eu. Claro. Mas todo mundo do grid ali. Que fizeram uma excelente corrida. E olha. Parabéns. Essa segunda bateria foi de tirar. Puxa a tela. Cara. Sério mesmo velho. Que final de prova mano. Que final de prova. Que final de prova. Eu vou ser sabe você. Cara eu estou. Calma né. Porque. Depois eu vou tirar até uma foto. Eu estou suando velho. Eu estou suando. Eu não estou nem. Eu só estou narrando e eu estou suando velho. Brincadeira. Então vamos fazer o seguinte Carpegiani. Brincadeira velho. Vamos descansar essa voz. Vamos beber uma água. E vamos conversar. Daqui a pouco a gente volta com essa galera aí. Exatamente. Foi demais. Eles vão ter muito o que falar aí viu. Eles vão ter muito o que falar mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.